e não tá fácil para quem é o cachorro meu Deus do céu muito boa noite seja muito bem-vindo ao mais um episódio ao décimo tinte ao décimo episódio do consultor BBB eu continuo na internet no Deus eu não desisti seja muito bem-vindo estamos aqui ao vivo intuitando aqui que o consultor BBB está ao vivo você pode assistir junto comigo aqui é o consultor BBB ao vivo também no meu Twitter tá lá twitch.com barraniconaTV tá no youtube.com barraniconaTV também está agora que eu agora tenho a TV play.com dá ao vivo dá para ver o vídeo também depois se você tá assistindo gravado em mesmo lugar na TV play.com barraniconaTV no meu Twitter sempre que você quiser a gente tá à disposição para te prestar os melhores serviços se você não sabe o que é o consultor BBB é meu quadro diário que eu venho aqui na luta não durmo eu não faço mais nada da minha vida só para te contar os últimos acontecimentos da casa e no programa de hoje o que que aconteceu ontem lá o que que aconteceu ontem formação de paredão faz tempo muito tempo que eu não fico tão ansioso com paredão que meu coração não bate tanto por causa de um paredão né gente e teve ontem paredão mil por cento na energia eu com o cu da mó que o cu aqui ó o cu não passava wi-fi gente o cu eu tava aqui com ele o tempo todo o cu caiu da bunda quando o pior que conseguiu pegar o negócio que toda hora o chum passava na frente e quase pegar a vaga do céu é caralho olha caralho ontem foi muito brabo antes de começar eu preciso te dizer só uma coisinha que eu tô dizendo todo dia talvez esse vídeo gravado no YouTube né depois que eu gostei tá conseguindo ver na verdade é que a vez a Globo a rede de Globo estira hoje de lá né que a Globo tem um negócio pessoal comigo é porque Ana Paula Renan pode falar todo mundo pode falar vai ter a vaga dele mas o Nicola ainda aqui ó ele é um merdinho aqui desse tamanho não para fazer não começar a comprar as redes Globo vai ter que se redimir e levar na rede de BBB olha só se você tá vendo esse vídeo gravado no YouTube se eu do nada tiver falando uma coisa vou introduzir um assunto e o vídeo de cortar para uma outra coisa do nada foi a Globo a Globo cortou o meu vídeo que a Globo não gosta de mim a Globo queria que eu fosse até SBT mas eu não quero deixar eu fazer as coisas quando eu crio uma campanha reclama com a rede Globo que a rede Globo não deixa eu fazer meu conteúdo que a Globo não quer que eu mostre o que aconteceu na casa para vocês eu mostro tudo eu mostro os podres hoje tem um podre pelo monstato ali eles não querem que eu mostre por isso que eles cortam enfim estamos no ar ao vivo gravado para quem quiser ver minha gente antes de falar sobre a formação do Paredão no programa de ontem se você não ficou nos mesmos lugares que eu falei no começo do vídeo é eu mostrei toda a situação foi ontem? não foi no sábado no programa de sábado eu mostrei situações que aconteceram na festa entre Bianca Rafaela vou chamar ela de Renan Rafaela e Petrix Bianca deu uma sacrisa da Rafaela durante aquela briga famosíssima e o Petrix agarrou ela para instalar as costas e aí ficou metade achando com a possibilidade da Rafa sentir agredida e a outra metade reclamou que a Globo nem falou nada sobre isso porque o Petrix tinha posto a mão no peito dela tinha assediado ela e ninguém falou nada quando começou a ver com o Big Brother ontem o Thiago Life é de haver com o pé na porta olha os telespectadores ficaram incomodados e sim com o que aconteceu e a gente foi falar com eles sobre isso eles falaram a Bianca e com a Rafaela perguntaram para Bianca se a Bianca tinha ficado incomodada com o que aconteceu perguntaram para a Rafaela sobre a briga se ela tinha se incomodado nenhuma das duas acusou a agressão foi o que eu falei no Twitter eu lembro que o ser falado no vídeo também, mas se eu não falei, desculpa, se a pessoa não se sentiu incomodada, não se sentiu agredida, a gente pode ter achado horrível, mas sabe quando tem uma mulher que apanha diariamente em casa, ou uma mulher que tem um relacionamento abusivo e aí você vai se meter, a pessoa fala, não, mas pra mim tá tudo bem, o que a gente pode fazer isso, se ela não se sentiu incomodada, a gente não pode fazer nada, mas a Globo tomou partido, falou com elas, analisou as imagens de novo e concluíram que de acordo com o Diago Leifert, não tinham provas suficientes pra provocar a expulsão de ninguém por causa disso, paciência, se ela não achou, não achou, a gente não pode fazer nada sobre isso, mas eles esclaram a história, e aí fomos formar o Paredão, formamos o Paredão, e essa formação de Paredão deu o que falar, porque foi uma sessão de votos, de votos que a gente não esperava, conforme eu falei várias vezes que ia acontecer, desde quinta-feira, o Petrix não votou o Piong no Paredão, ele deixou o Piong pra casa votar, a casa votou no Piong, os meninos votaram no Piong, o resto da casa votou muito no Piong, foram 10 votos pro Piong, o Piong, 4 votos pro Lucas Chumbo, ele indicou a Bianca pro Paredão direto pelo líder, né? 2 pra Manu e 1 voto pro Babu, né? E aí, enfim, já viu no que deu. Aí tivemos a cena que a gente viu depois, teve a estreia do bate-volta do Big Brother, e o Piong, a pessoa mais votada da casa, voltou do Paredão, o que é maravilhoso, um clima ótimo na casa. E aí a gente vai, eu vou contar pra vocês aqui, só pra lembrar, assim, aqui o iPad veio, quem votou em quem? Vamos lá. A Bianca foi posta no Paredão pelo Petrix, conforme eu falei. Mari não imunizou ninguém, pois ela era autoimune, então ela não pôde ser votada. Aí foi o confessionário. Piong votou no Lucas Chumbo, deu o primeiro voto dele. Tava na dúvida entre o Chumbo e a Manu, pasme. A Rafa votou no Piong, porque ela ia votar na Bianca, mas o Petrix botou ela no Paredão. Eu tô chamando o Petrix, o Petrix a dias. Eu lembrei disso antes de começar o programa, tô aqui chamando de novo. A Manu votou no Piong, por uma questão de salvar a pele dela. Lucas Chumbo também votou no Piong, foi o terceiro voto no Piong. Foi mais pela prova do início, né? Aquela prova da imunidade, ele disse isso. A Mari votou no Piong, disse que foi a ordem de prioridade. Babu votou no Piong, disse que foi questão de estratégia, porque sabia que todo mundo ia votar nele. Bianca também votou no Piong, só queria que ele fosse o adversário dela. No Paredão. Gabi Martins também votou no Piong, disse que foi quem ela menos se aproximou. Gisele também votou no Chumbo, disse que tinha mudado o voto. O Guilherme votou na Manu. O Adson também votou na Manu, disse o que a gente já tava prevendo, que foi a última pessoa que se aproximou dele. Foda-se. Aqueles que não gostam de nenhum. Vitor Hugo votou no Piong. Felipe também votou no Piong, disse que foi questão de afinidade, ele inclusive estreou a frase questão de afinidade no Big Brother 20. Ele disse também que era uma pessoa forte, obviamente porque o Petrix organizou isso com eles. Foda-se, ele votou no Babu, ela não sabia muito bem quem votar e aí falou em pessoa menos ativa da casa. O Lucas votou no Piong, disse que fez a casa inteira perder estalecas, mas o Brasil viu que combinado. Thelma votou no Lucas Chumbo, foi o terceiro voto no Chumbo e isso me aliviou porque eu tava com medo de continuarem votando no Piong e o Petrix ter que decidir entre o Chumbo e a Manu. E aí, quem decidiu, graças a Deus, foram esses últimos dois votos, que a Thelma votou no Chumbo e a Marcela votou no Chumbo e aí ficou quatro votos pro Chumbo, desempatou da Manu e ele foi direto pro Paredão. E assim formou-se o primeiro Paredão, ficou Bianca, Piong e Chumbo. Aí tivemos o Bate e Volta, que é aquela cena que a gente acabou de ver. No Bate e Volta, eles... Ai, cara, tem um cílio do meu olho que vocês estão vendo eu puxar aqui, que é uma loucura. Aí teve o Bate e Volta. No Bate e Volta, era uma prova de sorte, completamente sorte. Você viu? Tinha a palavra lá, tinha estrelas nesses buracos, a estrela dourada que era quem salvava a pessoa, tava num buraco específico e eles tinham que ir pegando até acertar. 100% sorte. Total na cagada. E a gente em casa, parecendo que tava vendo o jogo de futebol, toda vez que o Chumbo passava na frente do papel que tava com a estrela, que a gente sabia, né? Tinha o gabarito da prova. E Nossa Senhora, tá aí, ó. Exatou a gente do coração que ele ia no final ali, né? Na palavra... O P... O Chumbo passava na frente do A direto. Tava embaixo no A, né? Tá aqui, dizendo aqui, ó. Tava embaixo no A. O Chumbo passava ali no A direto. Ele pegou o de baixo da esquerda, pegou o de cima, mas não pegou o da direita, que era onde tava a estrela. Aí ele passava assim no A, toda hora a gente ficava com o cu na mão. E o Pyong ia reto na direção do A e ia na última letra. A gente tava com ódio, né? Aí no último segundo ele foi, faltava tipo mais cinco estrelas, ele foi e pegou do A. Aí eu acho que todo mundo comemorou, todo mundo que queria. Eu pulei no sofá, foi tipo uma loucura, uma loucura, loucura. Loucura, 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 já dizia o Luciano Huck. Aí vamos rever esse momento que foi... Eu não tenho coração pra esse momento. Que uma pessoa extremamente votada pela casa podia voltar sim. E aí acabar com a estratégia de todo mundo e mudar completamente o jogo. Né? E foi o que aconteceu. Se tivesse acontecido diferente, as pessoas tinham reclamado. O pessoal tinha achado ruim. Teria, não teria gostado do negócio. Porque ia ter, ah, voltou o chumbo. Foi o paredão entre Pyong e a Bianca. Aí vai sair um dos dois que a gente queria que ficasse na casa pra ser contra o Petrix. Mas como deu certo, como quem saiu foi o Pyong e aí vai voltar a Bianca, que foi indicada pelo... Vai voltar a Bianca, eu tô falando já porque, pelo amor de Deus... Eu tô falando já porque eu tenho tempo. O Big Brother é um jogo muito agressivo, pelo sentido de ser tanta gente contra gente, eles tentam, ainda que ano passado tenha sido uma coisa tão paz e amor, essa coisa do confinamento intensifica qualquer sentimento, já fica tudo muito intenso, e as pessoas que movem mais sentimentos se afetam muito. Então a Bianca ficou muito chocada, a primeira semana acontecia tanta coisa, ela mal sabe o que rola aqui fora, mal sabe que muita gente gostou dela e tal, mas ela sofreu bastante, ela ficou muito mal por ter sido indicada pelo Patrick, por ter sido do jeito que aconteceu, por esse monte de coisa ela ficou muito mal, e faz parte do jogo, quanta gente a gente já viu chorar lá fora, mas ela disse que ela ficou chocada, da forma que foi, muito agressivo, aí veio depois no dedo duro, a Rafa quis saber quem ela votou, e aí ela falou que votou no Pyong, e sabe, muita gente em cima dela, a Rafa queria que ela tivesse votado na própria Rafa, né, pra rolar aquele, ah, filha da puta, votou em mim depois do Paredão, se fodeu, né, se fodeu. Aí, enfim, faz parte do jogo. Enquanto isso, o Patrick começou o processo dele de se redimir, conversamos, ele foi atrás de todo mundo, conversar, falar o que rolou, falar que votei por isso, votei, começou a se esclarecer, e a gente sabe muito bem que essa história de ficar se esclarecendo porque votei, porque não votei, já estão vendo. O primeiro alvo dele foi o Pyong, e a gente vai ver o que ele falou com o Pyong, olha só. Vou brigar com alguém, vou brigar com alguém, ô, Patricks! É... sei, ela fala com a Bia? Não, 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 eu ia falar pra deixar ela quietinha um pouco, todo mundo falou assim, vou deixar ela quieta pra ela digerir, porque ela tá sentindo emoções novas que nunca sentiu, então... Não, eu sei, mas eu falei que eu vou... Mas eu vou te falar uma coisa, eu tinha quase certeza que você ia me indicar, tipo, só agradecer, mesmo que tenha sido estratégico, ah, o Pyong acho que vai ser votado pra ir, não ter sido de voto direto, assim, deu um pouco de alívio, apesar de eu saber que eu ia pro paredão, entendeu? Sim, porque eu tinha a opção A, B, C, D, tudo dependia da imunização, do que ia acontecer. É, aí tava óbvio que era autoimune, porque só a gente jogou. Não podia ser. Ah, pra poder mudar tudo, é. Olha isso. É. Tem nada óbvio, cara. É, não tem óbvio, é. Nada óbvio, entendeu? Mas é... Porque, tipo assim, o que... Eu falei assim ó, independente de quem for paredão, final das contas, quem voltar pra mim tá lindo. Mas de qualquer forma, é... Não, eu quero agradecer, tipo, sair sentindo no meu coração de que, assim ó, eu fiquei os dias, depois que você ganhou o líder, eu falei, putz, eu senti que, putz, eu posso ser a primeira opção do Patrick's. E tudo bem, por isso que eu falei, eu não vou mudar, ninguém muda, assim, porque é a primeira semana e a responsabilidade... A galera sabia? A galera pensou? É, não porque eu não tenho afinidade com você, mas porque o quanto eu sou colado, e com todos os restos, e a gente é colado também. E aconteceram poucas coisas. Sim, sim, sim. Poucas coisas. E aí eu sento com você e converso. Mas que é tão pouco que não é motivo de botar no maridão. Mas não tem o que fazer, né? É, porque é único, né? Porque teve gente que votou, o Galina, por exemplo, ele chegou e falou pra mim, ele quis falar. Falou, pô, votei em você, você sabe por quê? Eu falei, não. Não, eu quis falar tudo pra você. Mas aí o Pyong foi falar com o Patrick, pra ele não falar com a bonitinha, e aí eles começaram a conversar sobre isso, e não foi o primeiro momento que eles conversaram. E aí, né, a gente vai ver muito mais. Bianca saiu dali depois, foi pro quarto, e aí as meninas, Manu, a Mari, a outra menina que eu esqueço o nome dela, acho que é a Marcela, foram todas pro quarto, e aí a Manu teve uma conversa maravilhosa, muito bonitinha e muito boa pro coração da pessoa com a Bianca. E aí eu vou mostrar essa conversa outra pra vocês, porque todo mundo ficou apaixonadinho com o jeito como ela foi real, e foi bom o jeito que ela falou, foi muito bom de ver. E aí eu falei, vamos ver esse momento lindo, Manu, não tem um defeito, Manu, olha só. Uma vibe, e pego essas oportunidades, mas eu também não tô me forçando. Então eu super entenderia, se o desfecho fosse diferente, eu iria, muito provavelmente. E tá tudo bem, então hoje eu senti essa tensão, e você foi a primeira. E eu sei que a gente tá aqui, se expondo, com as nossas carreiras e tudo mais, existe um peso, existe uma programação que você fez pra tá aqui com o que eu acho, tudo, uma expectativa, eu também. Então eu me coloquei total no seu lugar, porque eu achei que eu estaria lá. Então por isso, eu queria conversar com você, e te dar um abraço, mesmo não sendo estranho, isso pra mim. Não, mas eu queria, sei lá, não faz o trem, mas é meio assim, é verdadeiro, porque eu quero. Eu queria te falar que eu fico aqui na mão também, e tô meio assim, no lugar que você está. Eu gostei desse abraço, eu fiz de você. É meio, foi meio estranho, mas é verdadeiro. A amiga aqui falou que eu disse que a gente tá me vendo. Não, maluquice. Pelo amor de Deus. Maluquice. Mas eu, quando eu estava hoje surtando a tarde, pensando que, ah, com certeza eu vou, e porra, com certeza eu saio, eu sou realmente bem estranha pra essa casa. Ai, amiga, não. Não, nem sei, nem sei, nem tô colocando, é, você tá de maneira nenhuma me colocando nesse lugar também, de vítima, tu falando só pelo... Sim, eu sei, só tô te falando porque eu sei como você está, porque eu imaginava algo de você, e eu vejo o quanto você realmente tá superando a cada dia, sendo, respeitando teu coração. Tipo assim, você tá brilhando, você tá zero isso, a expectativa que você colocava antes de entrar. Sim. Eu que tô o contrário, porque eu pensei que eu fosse ser muito mais equilibrada, entendeu? Mas eu... Não somos equilibradas, nenhuma de nós. Não somos equilibradas, nenhum ser humano do planeta Terra é equilibrado. É, é, é. Às vezes eu também penso por esse lado, porque você vai fazer o que... Não se cobre este equilíbrio. O que eu acho? Eu entendo o que você passou, eu entendo a programação que a gente tem, eu entendo até a cobrança que a gente tem com a gente mesmo, por conta da nossa carreira, que é diferente e tudo. Você, ao meu ver, e também pra minha surpresa, eu não te conhecia, tá sendo verdadeira. Isso é legal pra caralho. Isso é muito legal, é aquilo que a gente conversa, da vulnerabilidade, de tudo. As pessoas querem ver essas coisas. Ô amiga, eu acho... O que eu tava falando pra ela, eu acho que você foi verdadeira para caralho. E quem é verdadeira para caralho, fica. As pessoas querem ver quem é verdadeira para caralho. E você é. Você foi. Tenha sua consciência tranquila quanto a isso. Ninguém é perfeito. A gente se cobra muito. A gente tá aqui pra ser de verdade. Hoje, o que você falou lá fora me ajudou muito. Um pouco, a gente conversou isso aqui. E foi o que você falou. Cara, a gente se cobra demais e a gente não é perfeita e tá tudo certo. Eu falei isso hoje de manhã. O X, mas sabe quando você fala meio que tipo, porra, mas... Não, e é mais legal que não seja. E dá pra tu dar uma segurada. E eu acho que se você tivesse uma conduta perfeita e engessada, a chance de você sair seria... Teria a chance de você sair. Agora, você está vivendo. Você está sendo uma menina da sua idade. Que acerta, que erra, que conversa, que pede desculpa, que põe a mão na consciência, que pensa caramba. Que tá com medo, que tem suas inseguranças. Isso é ser uma menina de verdade da nossa idade. Você está sendo. Eu acho que assim existe muito mais chance. As pessoas veem verdade. E eu acredito muito na verdade. Muito. A gente subestima isso. Com aquele lance da perfeição que a gente conversou. Mas eu acredito muito nisso, Bianca. Porque toda vez que eu mostrei esse meu lado no meu trabalho, eu vejo que funciona. E é por isso que eu tô aqui. Eu sei que é por isso que você tá aqui também. Então, assim, eu sei que é um baque emocional. A gente tá aqui, é muito estranho. É muito estranho. Então, eu imagino, tá ruim pra todo mundo. Tá estranho pra todo mundo. Tem momentos que a gente respira fundo. Eu sei que tá geral. E eu imagino você agora nessa situação. E com tudo que você tá passando, você tá sozinha. Sem sua família, sem seus amigos. Com estranhos que você tá conhecendo aqui agora. Então, eu tô me colocando no seu lugar. E tô te falando. Você tá sendo verdadeira. E eu acho isso muito incrível. E essa nóia de que tá tudo errado lá fora, acho que todo mundo tem. Eu tenho também, achando que o mundo tá desmoronando, que eu vou ser julgado só pelas coisas ruins. Porque eu já passei um negócio. Eu sei. Muito tenso. E a gente pensa, a gente nunca mais vai passar. E se eu tiver que passar de novo, tudo bem. Eu vou encarar. Eu vou esperar a banha, a hora baixar. E vou continuar trabalhando. Porque é de coração que eu acredito. É o que eu falo pra mim mesma. Eu tô te falando, entendeu? É o que eu rezo antes de dormir. É o que eu falo pra mim mesma pra não enlouquecer. E pra entender que eu tenho segurança em quem eu sou e na minha decisão. Independente de qualquer erro. Se eu tivesse medo dos meus erros, eu não estaria aqui. Eu sei que eu vou errar. Tipo, não tem como não errar. São 24 horas com câmeras. Só que se eu tivesse medo deles, eu não teria topado. Não tenha medo dos seus erros. Não tenha medo. Tá tudo bem. Mesmo. E se eu não tivesse sentindo isso, eu não te falaria. Eu tô te falando o que eu falo pra mim mesma todo dia aqui. E me colocando no seu lugar. Porque eu achei que seria esse lugar. Eu senti a tensão. Só na... Tudo bem. E você? Eu já fiz e ia pra falar publicamente que você se sentiu melhor. Eu já quebrei o copo na cabeça de um ex-namorado. Numa festa. Em público. Aham. Amigo, for rio. Eu confessei várias coisas sexuais no Big Brother no meu primeiro dia. E a manchete dessa aqui? E a manchete? E a manchete dessa aqui já tá maravilhosa. Então pensa pelo lado positivo. Eu também só fico aterrorizada com isso. As pessoas pensam que eu sou tipo uma província louca. Só porque eu falei uma coisa que eu já fiz. Eu não vou falar. Porque se eu sinalizar pra ela, vai sair o que eu falei. Eu não sei como ela vai agir em relação a isso. E aí... Você foi toda... Vocês não pisei aqui não. Eu não pisei. Porra, uma rainha que mija no tapete e assume. Uma verdadeira rainha, mija no seu tapete e assume o seu mijo. Amiga, como é que eu não ia assumir? Eu ia falar que foi que foi que foi chula. Eu só precisei de três minutos pra pensar em como eu ia dar. Esfrego, ajoelhadinha, humilhadinha o xixi de Jennifer. Uma verdadeira rainha assume e ainda esfrega seu próprio mijo. Vamos bater palma? Essas meninas, cara, são uma... Olha... Enfim, Manu teve toda essa conversa com ela. Fui muito bonitinho. Uma graça. Consolando a Bianca. Pra ela entender... Gente, eu tô com mais fin aqui, ó. Que tá nascendo ainda. Tá me incomodando profundamente. Temos sérios problemas de constante tração. E aí tiveram essa conversa. Foi super bonito. Bonito o jeito que a Manu consolou. Bonito ela fazer a Bianca entender que faz parte do jogo. Que tudo isso faz parte do jogo. E que tá tudo bem. E que bola pra frente. Não dá pra... Vai acontecer tantas vezes. Hoje eu ouvi alguém falar isso. Todo mundo vai passar por isso ali. Todo mundo que... Se alguém... Três das pessoas ali vão pra final, na verdade. Todo mundo vai passar por isso. Até quem vai pra final. É toda semana, tem isso. Então faz parte. Porque a gente se acostuma com o tempo. Então, foi muito legal de ver essa conversa delas. Eu achei super bonito. E que bom que eu pude trazer aqui. Porque... Ai, tão importante minhas... Para! Uma amizade dessas tão bonita. Ai, minha gente. Enfim. Desse lado conversaram. Aí a Manu saiu do quarto falando. Não! Temos que revolucionar. Despirocou total. Foi pedir festa. Já viu isso? A pessoa pedir festa depois do Treadão? Pois é. A Manu entrou numa vibe do dia 19. Vamos evolucionar. A pessoa vai ligar no multio, a gente vai estar fazendo festa. E aí, vê esse trecho e anota muito bem o que ela vai falar. Que a gente vai... Daqui a... Cinco minutos a gente vai falar sobre isso. Olha só. Cara, é sério. Eu não quero deixar ela sozinha. Não, não. Você não tem noção do que eu tinha que fazer. A gente vai revolucionar o Big Drog. Vai. As pessoas choram no... A Manu muda pro multio, tá todo mundo assim, ó. E assim demais, né? Amor, aqui é BBB20. A gente vai causar. Pô, as pessoas vão querer... Aqui é todo meio estranho. As pessoas vão chorar. Olha o Paredão dos dois. As pessoas vão chorar. Vão querer que os dois fiquem. Eu quero causar uma revolução. Sim. Ah, você quer que a gente saia? Você quer que a gente volte? Você quer que a gente volte? Não pode sair. Eles estão fazendo uma festa. Eles estão fazendo festa do pijama? Não pode sair. Eles tinham que estar chorando. Ai, vamos fazer? Vamos. Vamos botar o pijama em todo mundo já, já. Agora a gente vem pra cá. Festa do pijama. Festa do pijama. Então vamos colocar nosso pijama. Será? Eu tenho fé aqui. Ninguém vai sair. Eu tenho fé aqui. Eu não 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 acredito. A gente quer usar uma revolução. Tipo, mudaram as regras. Quem vai me carregar no pijama? Alguém não fez greve ali? Esse programa nunca mais vai acabar. Igual a do Alipa. Nunca. Todos os biscentes. Gente, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer, tipo greve mesmo? A gente me compre isso? Não, gente. Você tem namorada? Eu, né? Que elas acham ainda. Vamos fazer uma greve. A Manu desfirou. Quando eu tava falando, vamos fazer uma greve. Ninguém sai. Ô, misericórdia, cara. Só a dona Manu Gavaz. Mas guarda esse trecho aqui. É muito engraçado. Daqui a pouco eu falo sobre ele mais. Patrix voltou até o Pyong pra se redimir mais e falar mais. Vamos ver, vamos ver. Nossa, eu nunca desgostei tão rápido de uma pessoa no Big Brother. Olha só. Foi no nosso art, senhor. Foi? Ele pensou pra caralho esse cara. Ah, né? Inteligente pra caralho. Estrategista também. Não sei, mano. Eu não tenho muita informação. Eu tô amando todo, 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 todo o mundo. Eu e a Bia, eu agarro ela, eu danço. Ela é minha... Você acha que eu vou botar a minha Jennifer no paredão? Eu sou o Johnny, ela é a Jennifer, a gente já é a Dupla. Mas você é inteligente, porque ela é forte. Você entendeu? Ela também é. Você entendeu? Só que, infelizmente, eu tô falando com um dos melhores jogadores. Eu acho que é o melhor jogador que tem na casa. De inteligência, eu juro. São... Pra ser campeão, são 17 pessoas. Ele só vai ganhar um. Ele só vai ganhar um. Então, eliminar a fulana agora. Ou no final, arrumar... Entendeu? Ô, Chumbo, você... Ah, não. Não, você ia falar uma frase, você terminou a frase. Eu que não me liguei. Não, 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 não. Vi, vai lá. Vem comigo, vem comigo. Eu quero gostar da minha Jennifer. Vamos, 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 vamos. Foi o Felipe que falou o que eu falei agora há pouco. É... Muito fácil você votar na pessoa e depois ficar se redimindo. Não, porque foi por isso, porque foi por aquilo. Você acha que eu votaria? Meu irmão, é um jogo. Você tem que votar, não tem? Assume, tua pica. Você podia ter indicado a casa inteira. Se você votou na Bianca, motivo tinha. Ah, mas eu queria saber como é que tava lá fora. Você usou dela pra... Hoje tem jogo da Discord, a gente vai só ver essas perguntinhas. Ah, eu votei porque queria saber como é que tava lá fora. Mas aí você usou ela pra saber como é que tava lá fora. Tipo, 18 participantes, ela foi a específica. Muito fácil, muito fácil fazer desse jeito. A gente que tá vendo o pay-per-view, a gente vê ele se contradizer tipo umas 50 vezes no dia. Porque é pouco eu falar também sobre isso. Ah, é uma contradição do tamanho do mundo. Uma contradição do tamanho do mundo. Então eu peguei um desgosto pelo Péter, que é enorme. Mas assim, é um jogador, um jogador, bem jogador. Então ele é bem filha da puta. Por esse motivo a gente desgosta. Eu falo isso aqui todo santo dia. Ele é bem filha da puta. Paciência. Aí você viu ali nesse exato momento, ele tava terminando o seu e-mail com o Pyong e aí ele foi falar com a Bianca. E aí, meu filho, como ela foi a indicada. Aí ele passou horas e horas e horas falando e a gente vai ver tudo que eles conversaram. Porque a Bianca foi atrás dele pra ele se justificar só umas várias vezes. Ele falou, não, mas você falou por isso. Pegando ele no pulo e ele se contradizendo. E ela só fingindo costume. Olha só. Não, só com a cara dele. Se tira daqui, eu vou sacar a cara dele. Aqui, tem um... Uma vassoura. É, olha a faca, uma mão de vassoura pra ficar mais tranquilo. Com certeza que eu quebro a vassoura. Exatamente. Obrigado. Jogou. É, jogador ele. Minha mãe não gosta de você mais não, tá? Só isso que eu queria te falar. Vai passar. Minha mãe. Expliquei tudo pra ele? Porque era ele o meu foco. Ele sabe disso. Ele era meu... Eu sou o foco do meu. Conta pra ele. Eu falei pra você alguma vez? Eu falei pra você que eu falei, Putz, o Petros vai me indicar? Eu falei pra um monte de gente. Tipo, putz, eu sinto que o Petros vai me indicar. E eu falei, tô pronto pra quaredão. E aí, eu não esperava. Quando ele tava de costas e ele tava sentado. Acho que eles já sabiam, né? Ou minha família. Com certeza, o que ele já diz na quinta, né? Sim, sim, sim. Acho que sim. Sim, sim, sim. Ah, meu Deus, não faz isso pra um momento de ter um com medo. Não, eu sabia que você era o outro. Você falou, a Bianca é forte. A minha família já sabia que era... É o pensamento dele. Pra ele ter uma... Vou te explicar, entendeu? Mas assim... Mas ele sabia que se votasse em você, eu ia pro baredão junto com você. Eu sei. Ele sabia. E eu falei pra ele, eu na minha opinião, na minha leitura, você com a Bianca está acabado. É. A missão do líder é que ele indica atirar. Só que nesse caso, eu não tinha o que fazer. Nesse caso, eu não tinha o que fazer. Porque eu falei assim, ó. Certeza que se ele for com o chumbo, ou com o Manu, porque eram os dois que tinham mais risco. Tanto que o chumbo, quatro votos, Manu, dois. Ia ser pau a pau. Ia ser pau a pau. E eu podia perder o chumbo e a Manu que são um pouquinho mais pegado comigo do que ele. Entendeu? E tanto que antes da nossa prova, eu falei pra ele, a gente tava tão colado no mortal. Falei, vou te dar um anjo. Duas vezes. Aí aconteceu uma coisinha na prova, que ele sabe. Os detalhes que... Porra, a gente tava na prova. Aí a coisa desse taleca é que não é culpa dele, mas aconteceu e qualquer merda conta. Entendeu? Então eu falei assim, ó. Minha estratégia. Se eu mandasse ele direto para o Lidão, a casa ia abrir pra votar em quem? Ia votar em você. Nem ia votar na gavezinha. Podia ser que queimasse em votos e me votasse na gavezinha. Ninguém ia votar na gavezinha. Mandava votar. Gavezinha ganhou três. Nessa merda de três, fica todo mundo. Três, três. Quem vai? Aí eu vou ter que decidir entre eles. Sabe? Entendeu o que eu pensei? Eu tenho direito de... Na minha visão. Contra não, não. Os dois votaram lá. Lembra que eu te falei que eu tinha plano A, B, C e D? Lembra? Sim, lembro. Eu falei já na cara dela. Conta qual que era o meu plano A. Eu? Não. Não, não, não. Mas, ok. Meu plano A de voto hoje, não ia votar em você. Porque eu queria votar alguém muito forte. É. Quem que era o meu A? Era, agora eu te falei. Você. Você tava do lado de quem? Falei o B? Depois era... Não, não fala, não fala. Eu vou lembrar, vou lembrar. Foi tanta informação agora há pouco. Foi tanta informação agora há pouco. Wait. Não fala. Era a... Rafa. Rafa. Era o que era dela. Era Rafa. Falei, eu sinto muito. Eu sei que vocês são muito profissionais, muito inteligentes, vocês vão entender. Vocês são business homens. Vocês vão entender que o que eu tô fazendo, e não é pessoal, eu acredito que com uma semana de paredão, ou uma semana de casa, a galera não tem muita informação ainda. E tão vendo a mesma coisa que eu tô vendo. Você viu a minha explicação? Eu vi. Espero que você tenha entendido o correto. Entendi. Não do mal. Falei, o Brasil... Não, de verdade, gente, eu não sou má. Escuta o prejuízo. Falei, o Brasil tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo. Eu tô com raiva. Entendeu? Eu não tô com raiva. O Brasil tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo. Entendeu? O que que é? O Brasil tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo dentro da casa. Entendeu? Essa foi a minha explicação. Não porque o que você tá fazendo. Por quê? Todo mundo sabe. Você é divertida. Você é minha parceira. Eu sou de ônibus e é Jenny. Eu vou te botar... Querer que você vai ir embora? Não. Pra mim, na minha opinião, você é a pessoa número um na casa. De força. Na minha opinião. Eu sei que você não vai falar isso de você. Mas essa é a minha leitura. Até agora. Entendeu? Você é a pessoa mais forte, forte, forte na casa. É divertida. A galera te adora. Esquece os seus fãs. Todo aqui. Todo mundo aqui. Ninguém daria um voto pra você se eu não votasse você. Entendeu? A casa te ama. É querida. Esquece a boca rosa. Entendeu? Você dá entretenimento pra gente. Você dá histórias. Você tá entendendo? Foi dar o fogo no parquinho que todo mundo quer. Pra mim, bateu em você, voltou. Pra mim, é difícil pro chuvo. Só que assim, você entendeu? Entendeu? Vê se eu entendi certo. Vê se eu entendi certo. Aí eu falei... Aí por que ela era pra lombar? Porque eu tinha quase certeza que se a Mário não fosse autoimune, eu queria votar a mais forte. Porque na minha opinião é você. Mas se a Mário não fosse uma autoimune, ela fosse dar um anjo mesmo, ela me surpreendeu na Gabi. É, eu também sabia que ela dá pra Gabizinha. Eu nunca perguntei. Você sabe que eu nunca intrometi nem nada. Que eu só respeito em tudo. Eu achava que era pra você. E na dúvida de quem não assistiu, e só quer votar, a boca rosa fica. Porque ela é gata, gostosa, etc e tal, sabe? Porque tem carisma e talento. Não, mas eu falei tudo isso antes. Não falei tudo isso antes. Falei tudo isso antes. E você tem uma base de fãs fiel. Também tem isso. Isso conta. Isso conta assim. É, de loucura. Entre duas pessoas, tipo, aleatórias, que acabaram de conhecer, ou que duas... Eu e você. Ele sabia. Se fosse eu com você, eu saía da casa. Entendeu? É. Só que assim... Na minha opinião, é 90% que você vem. 10% pode ganhar. Então, última coisa. Vê se eu entendi certo. Você colocou ela, sabendo que ela voltaria. Sabendo que ela voltaria, né? Eu... Entendeu? Você entendeu isso? Mas eu não posso... Eu não quero parecer hipócrita, sabe? Dizendo assim, eu votei pra você, certeza que você vai votar. Não, então não é. Eu tô explicando com o fundo da ventre, entendeu? Eu não parecia bobão, sabe? Eu não sou bobão, eu sou muito com o sustento. Ela conversou, lembra? Eu não sei. Ela conversou, eu deixei todo mundo ciente que eu falei, mas as hipóteses estão abertas. E deu certo. A gente já explicava, viu? Ou não deu? Que ia... Eu e ela. Deu certo, meu. Eu e mais alguém. Só que quando ele votou nela, eu falei, foi eu. Alguém foi 10 votar, eu fiz 2 para 1. Ah, tá chuma. Eu falei, porra, tripla. Você não fiz a 6? Eu lembra da gente brincando com o copinho. Eu jurava que eu era só um exemplo. Vai ser aquele em você que podia ir... Pra mim é... Mas eu sou maluco, eu te falei, PX é doido. Não é que eu sou maluco. PX é doido. Eu não falei que eu vou proteger as pessoas que eu mais amo aqui, entendeu? Não é que eu não amo ele, mas dentro das pequenas coisas que aconteceu, a gente só tem 6 para votar. Eu tinha, né? 7, depois que ela ficou imune. 7, aí sobrou 6. Sei lá, 6 ou 7 não muda nada nessa época. Gente, então... Sim, mas olha só. Sim. Ah, pra mim a sua maior estratégia foi você ter chamado a gente porque você precisava saber se o nosso voto ia ser nele mesmo. Não, a minha maior estratégia era vocês entenderem que eu tava pra pirar. Não, mas... E pra vocês não... Como é que você ia saber que a estratégia ia dar certo se você não soubesse que a gente ia votar? Não, porque eu não tô nem aí pro voto de vocês, eu tenho todo o resto. Você nem lembrava ali que tinha todo o resto? Não, não dos outros, mas tem mais meninos na casa também, né? Não, mas não é ruim, não. Eu não tô falando... Eu vou estar sem pipoca. Você entendeu o que eu tô falando? Não, mas eu tô... Tem pipoca? Eu não posso. Porque imagina, eu não posso pôr no seu próprio lugar sem ter tido nada uma suposição de eu falar fiquem preparados porque eu não sei o que eu vou fazer. Todos que estão pra mim podem no paredão porque eu tô pensando numa coisa maluca. É isso que eu falei pra elas. Sei lá, faz 3 dias atrás, um dia que eu ganhei. Não, no outro dia que eu ganhei. Porque um dia eu ganhei, não dormi. Passei a noite inteira naqueles gominhos só pensando. Será que eu tô sem voz por quê, gente? Porque eu já tô sem saúde. Só que vocês... Então, mas o que eu falei pra Mari aqui... Agora imagina, só rapidão. Chega na hora, eu adoto essa estratégia sem conversar, sem nada. Sem passar aqui que tá aberto pra mim. O que que ia acontecer? A sensação que você ficou talvez ia subir um vômito na boca de nojo de mim, sabe? E as outras meninas iam ficar abismadas também. Sabe? Eu quis dar uma mini preparação, uma mini preparação. Uma mini... Assim, pensei. Talvez daí eu fiz errado, devia ter feito surpresa mesmo. E acabou. Não sei. Mas, dentro da minha coisa que eu achava que era melhor fazer, era isso. Era isso. E, tanto que, mesmo eu não sabendo, mesmo que vocês não votassem, seria a mesma coisa. Que as quatro ali não votassem no Pyong. Eu não sei se as quatro votaram no Pyong. Realmente, só você e você. Não permitei pra Gabininha. Do nosso grupo? Não, das meninas. Das nossas? Das nossas? Eu sabia. Todas iam votar ali. Mas agora pensa, vocês não votaram... Eu achava... Tá lá, meninas, os meus gominhos. Tá lá, preponto. Eu sei, mas você não tá me ouvindo. Você não tá me ouvindo. Mas eu não sabia quem de vocês não ia votar no chumbo. Talvez vão estar no chumbo. Eu não sabia. Você não tá me ouvindo. É. É, senhor. Não foi fácil pra mim. Por que, né? E... Só que pra você saber se ia dar certo, você precisava saber se a gente realmente votaria nele. Por isso, você chamou a gente e conversou. Você não perguntou o voto. Eu não perguntei. Se você não tivesse conversado, você não ia saber se ia dar certo a estratégia. Entendeu? Porque se cada um votasse no chumbo, você teve que conversar um pouco pra saber se todo mundo ia. Ele não pediu. Mas ele foi inteligente. Sim. Esse é um lado da conversa que você tá vendo. Você tá esquecendo todo o outro. Tem quantas meninas? Tem cinco do nosso lado. Não, são só quatro. Não, meu filho. Não, cinco meninas. Você não chamou a gente lá pra gente poder conversar só? Não, a gente sentou e começou a falar. Aí lembra que saiu uma, entrou a Rafa. Aí chegou a Gabizinha. Chamei ninguém. A gente sentou lá e ficou pulando. Não. Então. Não confunde os fatos. Lembra certinho. Tá. Lembra certinho. E aí começamos a falar. Nossa, vamos brincar com esses joguinhos. Deixa eu brincar com esses joguinhos. Aí, ó. Vou falar nisso é o que eu tô pensando nisso aqui, viu? Tá aberto? Eu tenho que ter opção. Lembra direitinho. As coisas vão clarear durante os dias. Isso vai voltar, meu. A minha opinião é isso aí. Tem jeito. Sabe a lei de Deus, a palavra da atração? Ele tá pedindo pra sair o tempo inteiro. Quem? Quem, quem, quem? Xuxa. Sorte foi sorte. A estrela foi. Entendeu? Podia ter dado duas vezes certo e ele teria paredão, infelizmente. Mas ele pediu pra sair várias vezes já. Puto com monstro, isso aqui. Eu não pedi no meu. Entendeu? Não, mas ele foi consciente, não foi num... Foi bem diferente. Tá bom. Ó, a gente sai. Podemos falar da gente, então? Eu saio, eu saio, eu saio. Eu e a cabeça te saio. Fala, fala, conversa. Caiu. Beleza? Conversa, conversa. Conversa. Tanto tofas. Tipo assim, como é que você ia saber que a sua estratégia ia dar certo se você não... 100% votaria. Se você não tivesse conversado com a gente, como é que você ia saber? Porque eu já tava com os meninos, os meninos tavam pensando na mesma coisa. Você acha que os meninos eu... Da outra casa. Outra casa? É, o Lucas. Viu pra New York? Querem ver o Chupo ir embora. O que a gente quer? Querem ver o Chupo ir embora, querem ver a Manu ir embora, querem ver o Papão ir embora. Não queriam. É, eu sabia que era óbvio. Era óbvio. Foram 10 votos. Você acha que eu vou falar com a Fly? Você acha que eu vou falar com a Gisele? Elas ficaram em choque quando acabou, quando eu voltei em você. Eu suspendi todo mundo, ficou vindo. O Brasil tá vendo. Muito forte, mano. O Brasil tá vendo. Entendeu? Agora à noite, agora há pouco, eu tive uma mini DR, não DR, botando panos limpos com o Gui, porque ele tava triste comigo. Ele amou. Por uma coisa que não tinha nada a ver, quando eu me emocionei muito com coisa nada a ver. Eu ouvi tudo. Você ouviu, então? Ouvi. Eu saí, fiquei muito... Com tudo isso que eu sabia que eu tinha que passar, me pegou. Aí eu fui respirar. Me recompus. Quando eu voltei, ele tá muito preocupado, lindo, de verdade. Ele queria conversar, um coração, deixa eu entender, por que você tá assim? Aí eu falei, acabei de me recompor. Se eu tô com o assunto, eu vou desmontar de novo. Eu falei, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu entendi isso. Eu falei assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que aí ele pegou, ficou muito triste comigo, achou que alguma coisa já aconteceu. Entendeu? E aí ele via eu conversando com os meninos, coisa e tal, o que eu achava, etc, etc. Mas eu não achava que você não ia me botar. 10 votos ao 4, você não tá entendendo? Eu pensei que você ia votar o Pyong e deixar no mata-mata. Não posso. E ia ser Pyong e... Mano, e aí quem sai? Não, ia ser Pyong e... Chum, loteria. E aí quem sai? Me fala, quem você acha que vota? Não sei. Se fosse os dois. Não sei. Assim, eu acho 90% de chances que você vota. Mas é muito arriscado, cara. Mas eu tinha que arriscar. Olha o que aconteceu. Entendeu? Arrado, sabe? Mas aqui não vai errado, mano. Não, de verdade. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô perfeitamente. Já tinha entendido sua... Não, já tinha entendido sua... Sua estratégia. Desde lá. Só que depois de... Eu não fiz pra tirar a informação de você. Eu fiz. Eu pensei que fosse... Era óbvio. Não, não era por mal, não. Falei pra Mari. Eu falei, Mari, não, acho que é por mal. Mas ele tem que pensar. E como é que ele ia saber que a estratégia dele ia dar certo? Essa pessoa mais próxima a minha, essa porra aqui. Você já tava contando os votos sem abrir. É, sem abrir. Sem abrir. E quando abriu, olha outra casa que fez a maior diferença. Um, dez, caralho. E eu não achei justo também essa porra de brincadeira. Dez a quatro. O pior que eu... Eu não achei justo eu ter que brincar. Sendo que eu recebi mais o dobro. O Xungu só recebeu quatro. Quatro, oito, é mais que o dobro, né? Sabe? Mas a gente tem que respeitar. São as regras do jogo. Mas o Brasil tá vendo isso também. Sei lá. Cadê? Não vou pra dançar, mas assim, eu não tô sendo fosso aqui dentro. Eu tô... Cara, eu acho que é isso. A gente tá aqui pra realmente se surpreender. Se surpreender e surpreender, sabe a galera? A gente tá aqui pra isso. Entretendimento. Olha o tamanho da estrutura desse programa. Ninguém tá aqui à toa. Ninguém tá aqui pra brincar de parquinho. que tem fogo no parquinho aqui. Você viu o que eles tão fazendo? Você viu que eu falei na cara? Eles querem fogo no parquinho. Você falou fogo no parquinho. Aí ele voltou. Ele falou é um pequeno incêndio. Só que eu já tive outro... Já tive muito feedback. Bom, agora, isso aqui. O mais que a gente tem de controlar, eles tão me ouvindo a semana inteira. Pensando sozinho no quarto. Botar uma prova de sorte, talvez a estratégia dele dê certo. Nossa, eu falei muita bosta aqui. Na hora de me defender. Fiquei muito nervosa. Não consegui. Tá bom. É, minha gente. Aqueles que não apareciam, né? Tá tanto tempo passando esse trecho que eu nem lembrei mais de vir aqui. É, minha gente. O Patrick é um ser muito falso. E a Bianca pegou ele no pulo várias vezes, várias vezes, várias vezes. Vou quebrar o computador. Calma, jovem. Pegou ele no pulo várias vezes. Como que você ia saber que ia dar certo? Como que você ia saber como que você ia saber? E ele não. Ele mudou de opinião umas quatro vezes. E ela querendo saber como é que você arrisca isso assim e você é meu amigo. Não, porque eu fiz. Não, porque... Bebê, a gente não nasceu ontem, né, doutor? Doutor, vai ser jantado na próxima oportunidade que ele tiver. Patrick é muito falso. Sim, a gente vai falar mais da falsidade dele. Eu vou deixar pra falar da falsidade dele no final do programa, então. Pra resumir a falsidade dele. Que puta que pariu. Mas é como eu sempre falo toda vez que eu vou falar que ele é falso. É o jogo. o jogo dele. Cabe a gente escolher se fica ou não fica? Tem gente que gosta. Faz parte. Além disso, depois assim que essa conversa acabou, o Boninho estava online, no Twitter, ficou batendo bastante papo com a gente. Inclusive, o Boninho mandou uma ótima. Perguntaram pra ele, mandaram, respondendo ao tweet dele, falou, caralho, Boninho, de onde você tirou tanto homem ruim, chato, Chernobyl, né, como a gente costuma dizer? De onde você tirou tanto homem lixo, assim? Aí ele botou, porra, não sei. Até ele concorda que essas porras desormes só Jesus na casa. Enfim. Lembra que a Manu estava querendo fazer uma falsidade do pijama, revolucionar, não sei o que? O Boninho apareceu no Twitter e ele falou, vamos mandar um colher pra eles. Estamos só esperando essa conversa chata entre Bianca e Patrick se terminar. E aí eles mandaram o colher, atendendo os melhores feedos de Manu pra fazer uma festa, olha só. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. O que uma cerveja não faz com a vida da pessoa, é o que você me der, eu fico assim, dá uma super entela. Aí, aquela história, a bebida entra, a verdade sai. Foi o que eles tentaram fazer, não saiu tanta verdade quanto esperavam, mas eles são movidos álcool, né? Talvez ninguém sobreviva, talvez vai todo mundo morrer de cirrose antes da final do programa, mas estão movidos álcool há dias e dias, eles só não beberam desde que eles entraram, na terça e no sábado. Mas todo santo dia eles ganharam a terça porque tava dando prova, no sábado porque foi pós-festa. Mas todo santo dia o Plani mandou um cooler pra eles, então parabéns, muito felizes aí quem gostou. Aí começou a festinha. E aí na festinha algumas verdades saíram, nem todas que a gente esperava, mas muitas verdades saíram. Uma delas foi o Felipe, que fala merda e verdades independente disso. E aí ele ficou vendo que o Patrick se for conversando e todo mundo conversando entre si, porque falando por que votou, por que não votou, e ele falou eu não acredito que eu vou dizer isso, mas ele falou uma coisa muito certa. Sim, o Felipe foi sensato uma vez na vida. Ele falou cara, eu votei em você, porque eu quis votar, que absurdo, você fica conversando e justificando foto, votei porque eu queria que você saísse. Paz, ele falou um negócio desse, olha só. Eu votei na pessoa, caralho, eu votei na pessoa por quê? Porque eu quero que saia. Eu vou ficar depois falando pra pessoa ah, mas é, não, 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 não. Não, depende. Não, eu vou trocar ideia, mas eu não vou ficar me explicando por que eu votei, eu votei porque eu quero que você saia, tipo, entendeu? Não, no meu caso eu votei no Pyong por um critério que eu criei na minha cabeça. é que esse paredão eu não queria que ele saia. Não, é que esse paredão vocês não tinham opção. eu concordo, mano, eu estaria na mesma se fosse, tipo, eu votando nos caras que batalharam comigo pra fazer a prova que resultou. É, pô, e eu... O problema não é a prova. Aquele momento... E eu que fui primeiro a vazar, cara, eu falei pra eles, cara, se vocês quiserem votar em mim, votem em mim, cara, na boa. Ah, mas não tem nada a ver, cara, é convívio. O voto tem muita coisa vinculada. Tem estratégia, o voto tem, tipo, a pessoa que menos se identifica. Cara, você até que cerveja é essa? Cara, não consegui... Eu já sei. Qual que é? Fala, comece. H. H? E a segunda letra? É uma holandesa, Wilson. Ah. O papo, o pessoal da casa é muito aleatório. Eles entram, começam no papo, super negócio de do nada. Eu não consegui certificar com essa cerveja. Enfim, mas aí tava indo bem. Aí eles falaram justamente isso aqui. E, nossa, cara, eu fiquei... Ficou assim, bateu uma luz no Felipe do nada. Ele falou muita coisa útil. Fatos. Votou na pessoa que queria votar nela, porque a realidade era do jogo. Porque tem muita coisa vinculada no voto do que tão somente, ah, vou ter que querer votar pra isso, porque temos o jogo da Discord, vamos ser meros. Discord daqui é pouquinho, né? Tô amando. E... Ele foi muito, muito sensato. Minutos depois ele foi e falou merda. Foi criticar as atitudes de Flysline, que ela não queria que ela bebesse, que não queria que ela não sei o quê, que ela encheu o caralho do saco, né? É dois minutos falando, né? Alguma coisa certa, 50 horas falando merda. Olha só. O Babu não ganhou bola nenhum, gato, a gente viu. Fui eu. O Babu não ganhou... Eu votei nele. Mas ele não ganhou, a gente viu depois. Mas então o Brasil tá vindo. Não, ele não falou, não. O Brasil tá vindo. Mas então o Brasil tá vindo. 10, 4 e 2, 16, ele já acabou. Não, cara. Eu votei no Babu. Ah, não. Eu votei no Babu, tá certo? Eu não votarei em você. Sniper americano, galera. Eu votei no Babu. Não é que não dou, meu. Eu juro por eu, mortinha. Eu juro por eu, mortinha. E tu não sabe delas, sabe por que dá 16? De nenhuma delas? 10, 4, 2, 5, 6, 6, 7, 1 que eu não voto. A memória pra mim é cara. Eu falei o que pra você? Que eu não vou combinar voto com ninguém. Porque eu acho injustiça. Deixa eu te falar. O que a gente quer saber? Elas falam o tempo inteiro de votar. Eu não me envolvo. Deixa o negócio. O que a gente quer saber é só o negócio. Se as minas da... Talvez alguém tenha votado em cima. Eu não fui. Se as famosas culminaram entre elas. É isso que eu não quero saber. Não, você não tá entendendo. Escuta. A gente só quer saber se elas combinaram. Elas não me falaram nada. Não, você não entendeu. A gente só quer saber se as meninas entre elas combinaram no chumbo. Entendeu? Só isso. Provavelmente. Só pra entender o jogo. Você tem que entender o jogo, filha. Você vai ficar nesse... Você vai ficar nesse alenga-alenga de ficar olhando pro texto aí. Uma hora... Eu não acho legal votar voto. Eu não combino. Você combina? Não combino. Eu não combino, mas você tem que ter sua estratégia. Mas a minha estratégia não tem. Sua estratégia é ficar muito louca na festa e ver o que vai dar. Não é, velho. Ah, não sei. A estratégia foi tão boa. Eu escolhi na hora. Eu tava entre... Ah, claro. Para, vai. Eu ia votar em Pyong. Só que na hora eu não consegui. Então não fala. É isso que você não tem o que falar. Entendeu? Escuta o que eu tô falando. Eu não falei pra ninguém. Mas não fala. Só que vocês me perguntaram, vocês são meus amigos aqui. Não, não. A gente só fez uma pergunta. Você votou no Babu? Nunca. Não no Babu, sim. Não, mas você votou nele? No... 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 Radiação altíssima. Caralho, deixa a garota. E aí... Isso aí que você viu dele criticando a Flaslane foi o que eles passaram a noite fazendo. Eles passaram a noite... É... Interrogando todo mundo, querendo saber o que fizeram. Querendo saber tudo do tipo. Querendo arrancar informação a todo custo. E... E... Jogando umas meninas umas contra as outras. Ele... Teve um momento, acho que foi o Felipe. O Felipe passou uns 10 minutos conversando com a Gisele. Ele voltou de lá já chamando a Bianca de falsa. Que não sei o que. Caralho, eles são filha da puta mesmo, viu? Ninguém. A gente desgosta muito deles. A gente desgosta muito deles. Eles são... É... Eu acho que eu falo isso todo dia também. Esquecem. Eles acham... Eles pensam muito que... Ah, estamos fortes no jogo. Mas eles esquecem que aqui fora tem uma galera que pode não estar gostando. Né? Eles não se preocuparam também com a imagem. Inclusive falam muito isso. Ah, eu sou VTzeiro. Falaram isso. Anto Marcelo falou que não é VTzeiro. Que ela não gosta de fazer VT. Eu considero um mal necessário. Se você acha que fazer VT é um bagulho absurdo, que não sei o que... Mano, é o jeito que você transparece. Teve alguém que falou assim... É... Pode superar o voto. Pode importar muito mais do que o voto de quem está vendo o dia inteiro no pay-per-view. Sabe quem você é de verdade. Isso influencia muito. Então, às vezes, é muito importante que você crie um personagem de uma coisa se você quer ganhar o jogo. O Big Brother, ele é muito complexo. Muito complexo. E falta entender algumas coisas. Sempre é assim. Sempre entra uns que acham que estão jogando pra cara aí lá fora. Tem outros que acham que não estão jogando porra nenhuma e estão jogando bastante. Tem gente que acha que sai, mas está sendo amada pra caramba. É muito complexo. Eu imagino que o isolamento provoque muito mais essa sensação de estar perdido do que qualquer coisa. Enfim, eles passaram a noite conflitando com todo mundo. Tentando arrancar informações de todo mundo. O Felipe foi extremamente arrogante, como ele é. Tentando arrancar informações a todo custo da Flashline. Falando, não, você não entendeu, você não entendeu. Mas ele é extremamente arrogante, filho da puta. Primeiro, deu a oportunidade que a gente tiver de rodar ele, ele roda. E eu estou já pensando, nossa, vocês vão chegar aqui fora e vocês vão ver o mundo caindo pra cima de vocês. Nossa, vocês que não apareçam no Twitter falando, nossa, muito obrigado. Vai vir Deus e o mundo te xingando de fato. Passou o tempo conversando, conversaram, muita gente conversou. Malu conversou com o Adson, eles se justificaram votos pra si. Os meninos conversaram com o Gisele, conversaram com o Flashline. Conversaram com um monte de menina. Patrick se conversou com o Bianca. Rafa conversou com o Patrick. Falou que a briga foi feia. E isso que ela furava um confessionário. Depois, quando foi chamada, falou. Não, nada demais. Que não tinha se importado com a agressão, mas está botando essa pilha dentro da casa. Então, assim, força pra caralho. E a gente está vendo. A gente está assistindo. O Pyong toda hora, ele fala. Ah, o Brasil está vendo. Não, porque é uma frase redundante de Big Brother. É aquela coisa que, ah, o Brasil está vendo, o Brasil está vendo. Mas são de fato, o Brasil está vendo. E a gente está vendo. E hoje, o poder da mídia social é muito mais forte. Esses vídeos todos rodando na internet o tempo todo. A maioria das pautas que eu falo aqui são assuntos que passaram ao longo do dia, que a gente foi falando na internet. E quem não viu, acaba vendo aqui no meu programa. Geralmente, não passa na edição. Eu sempre destaco isso depois que passo pro que eu falo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não passou na edição. Vê aqui no meu programa. Porque tem um objetivo, né, pra Globo exibir isso no ar. Tem muitos, muitos, muitos pontos. Então, faz parte do jogo. O Brasil está vendo. Hoje, o poder da mídia social é muito forte. Muito forte. Se a gente desgosta na internet de algo, e essa coisa aí roda, 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 isso provoca a tua eliminação e perdeu o prêmio. Enfia no cu. Aí, dentre mil coisas, a Gisele conversou com os meninos e aí voltou de lá, arrogantíssima, e ela voltou de lá conversando, voltou... Foi conversar com o Vitor Hugo. Às vezes eu preciso parar e trazer uma... Porque não sai a frase. Muita ansiedade. Aí, foi a conversar com o Vitor Hugo sobre o jogo, sobre eliminações. Falou que não votaria... O Vitor Hugo falou que não votaria na Maduro. E aí, ela falou que não acha que a Maduro seja merecedora do prêmio, ou seja, o de sempre, o pessoal do Pipoca, objetivo é eliminar... Eles têm muito isso em mente, querendo eliminar os famosos, porque eles pensam que não vale a pena, porque eles são ricos, porque eles são famosos, enfim... Aquela coisa que a gente já imaginava que fosse acontecer. Vamos ver esses três trechos, três tigues tristes, três tigues deles conversando. Em seguida, tem um negócio sobre esse negócio aí, e eles vão gostar de camarote, olha só. Mas aí é o que a gente tem que fazer. Por isso que eu quero conversar contigo com calma. E eu entendo tua aflição. Entendeu? Eu também tô aflito. Eu não sinto burra. Eu também tô aflito. Só que assim, se a gente mostra essa aflição, a gente entra no jogo que... Enfim, o BBB quer. Que a gente faça coisas precipitadas, e depois a gente se arrepende lá na frente. Que eu não consigo falar da pessoa e estar organizada com ela. Eu não consigo. Por isso que na hora que eu conversei com ele, caiu um balde de água fria, e eu não quero ficar me envolvendo enquanto eu não souber qual é da pessoa. Exatamente. Mas, por exemplo, se a gente fecha um time, e você tem esse pensamento, acabou o negócio, acabou a estratégia. Porque a primeira coisa que vai acontecer é todo mundo saber que a gente fez isso. Entendeu? Tipo, se uniu pra tentar chegar junto. Entendeu? Então, por isso, é isso que eu tô te falando. Como eu não tenho ainda uma opinião formada, porque também eu tô observando, e é preciso observar agora. Agora as coisas mudaram. Agora tem duas pessoas deles. Semana que vem, a gente é a maioria. A gente inscritos. Mas ainda, entenda, que o objetivo desse jogo é fazer, nesse exato momento, foi colocar eles contra a gente. Entendeu? Então, a gente tem duas opções. A gente quebra isso, e a gente vai por afinidades. Porque, assim, tem pessoas lá do outro lado que tu gostas também. Gosto. Mas entre matar, morrer ou matar. Não, mas a questão não é essa. Porque você matar alguém que você gosta, você mesmo se contradiz, você mesmo se cai. Entendeu? Não, eu gosto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um dia de... Manu, não vote, Manu, cara. Eu não consigo. Hoje, agora, no atual momento, eu consigo. Manu é uma das pessoas que eu mais identifico. Eu tô dando um exemplo. Entendeu? Não... Você acha que ela merece um aumento de raios? Não, eu não acho. Eu não acho. Entendeu? Mas só que aí que tá. Mas o que isso significa pra você? Significa uma coisa. Pra mim, significa outra. Eu gosto muito dela. Mas entre votar nela e votar em você, eu vou votar nela. Com certeza. Porque eu acho que você é muito mais merecedor de tu falando de perrengue, de vida, de dinheiro. entre ela e você, por exemplo, provavelmente eu votaria nela. Entendeu? Assim, eu não sei. Você percebe? Sabe o que o Lucas falou? Você falou assim. O que a gente não pode é queimar a margada. Nesse sentido de... De se preocupar. De juntar a gente. Vai botando todos eles no pau. Dois a dois. Dois a dois. Dois a dois. Depois a gente se mata outra gente. Então, mas sabe? A gente não tem como ter certeza ainda, amiga. Você tá entendendo? Vamos com calma. Eu tô entendendo a tática de guerra disso e tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas só que, tipo assim, vamos ver... Tem um líder semana que vem. Por exemplo, se um de nós pega o líder na semana que vem, é uma coisa que acontece. Se um deles pega o líder na semana que vem, é outra coisa. Entendeu? A gente... Eu acho que a gente tem que conversar e pensar... Pelo menos eu costumo... E deu certo, graças a Deus, muitos momentos na minha vida de ir pensando em várias hipóteses pra mesma coisa. Entendeu? E pensando nessa questão do cuidado, do que a gente pode fazer junto, aí a gente vai vendo quais são as melhores tais. Mas se você ataca agora, a gente tem 14 semanas. A gente tá indo pra segunda. Se tu ataca de cara agora, qual é o arsenal que tu tens? Entendeu? É aquela coisa que tu tava falando. Eles têm, sei lá, milhões de seguidores. E tu tem quanto? Você quer ser taxada como, sei lá, a estrategista, a vilã que, sei lá, tentou... Sabe? A gente não tem como fazer. A gente também não tem que ficar me pensando lá fora. Entendeu? É muita informação, é muita coisa. Entendeu? Eu te peço só uma coisa. Calma, paciência, pensa bem, pensa bem, conversa com poucas pessoas e aí depois a gente vai aos poucos um montão das coisas. Porque aí eu vou observando, por exemplo, hoje me deram um toque. Ah, fulano de tal, talvez não seja tão sincero contigo quanto parece. Me falaram de Mário. Entendeu? Não, mas... É excepcional. E é isso que eu quero manter. Porque se a gente faz com que isso aqui vire um campo de batalha, mano, você não vai ficar bem, eu não vou ficar bem, ninguém vai ficar bem. Entendeu? E o objetivo é assim, pelo menos é o meu. Eu gosto de todo mundo aqui, mas eu quero ganhar. E eu acho que todo mundo pensa assim. Entendeu? Então por isso que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Atenção. Entendeu? É isso. Mas eu entendo, essa gana, essa gana, esse sangue no olho, às vezes pode cegar, gente. E aí, por exemplo, eu agora, nesse exato momento, eu tô no calor da emoção. Eu dei um voto aleatório, nada a ver, assim, entendeu? Eu tinha que ter... É, eu já pensei bem no meu voto, inclusive. Entendeu? E já tinha, inclusive, as duas outras possibilidades caso acontecesse. Inclusive, já sei até um questionamento que eu vou fazer em relação a votos. Entendeu? Porque... Mas o que a Mari fez em relação a você? Só pra gente saber se... Em relação a mim? É. Falaram pra você abrir o olho. Não, falaram isso só, tipo, pelo fato dela ter me chamado pro anjo, né? Pro... Todo mundo vai falar isso. Do almoço. Ela quis conquistar duas pessoas, né? Sim. Porém, enfim, é uma coisa que eu preciso refletir, é uma coisa que eu preciso pensar, mas ela é uma pessoa, por exemplo, que desde que eu cheguei aqui, a gente, por causa do nosso dia de aniversário, a gente já manteve uma conexão direta e a gente tem muitas brincadeiras juntos desde o início, durante um momento lá da barra lá com a Bia, a gente segurou junto o negócio, foi muito pesado pra mim e pra ela, entendeu? Não, no dia do... à noite? É, e tipo, ela é uma pessoa... Não vai lá no quarto, é. É, não, tu chegaste depois. Mas o que aconteceu entre a Rafa? Que eu não sei até agora. Ela contou na sala, mas eu não queria. Eu acho que assim, esse tipo de coisa que não pertence a mim... A Bia contou na sala, você estava na minha frente. Não, mas eu acho que esse tipo de coisa que não pertence a mim é melhor perguntar pro professor direto, que eu não sei qual é o pensamento dela em relação a isso. É. Aí, enfim, conversaram sobre isso, falaram de voto, falaram que não votariam, falaram que estão aparentando muito gostar dessa galera de cabalhote, falaram coisas de sempre do jogo, isso aí a gente já está acostumado, né? Enfim, procedimento padrão. E a gente está vendo muita gente do Hipoca querendo se aliar ao Hipoca e fechar cerco, e fechar cerco, falaram hoje em algum momento, esquecem que só um vai levar o prêmio, concordo, porque é um negócio de junta, de junta, de junta, gente. Vai, vai, não força. Logo em seguida, o Pyong chegou, elas terminaram o assunto e começaram a conversar também sobre jogo, aí o Vitor Hugo falou na cara ao vivar sobre o Pyong que esse 1 milhão e meio eles fazem só com as coisas que eles vão ganhar por terem aparecido na Globo, porque eles já são famosos e tal, e aí reforça a teoria de que eles realmente querem tirar os famosos por desmerecer. Vamos ver quem compra essa briga aí, olha só. Se vocês saíram, vocês vão ganhar um milhão e meio só com o serviço de vocês. Não, mãe, eu escuto a falar pra vocês. De fácil, só... Ó, a gente sai. Quando eu me parou, a gente sai. Eu sai. Quando vocês saíram, vocês vão ganhar um milhão e meio só com o serviço de vocês. Não, mãe, eu escuto a falar pra você. Ao vivasso, inclusive, eu achei que o vídeo era grande, eu só os 4 segundos e eu nem tum. Ô, burrão, só eu mesmo na causa. Achei o vídeo errado, enfim, gente. E aí ele foi, ficou no outro canto, não conversaram mais nada. E passaram o resto da noite conversando e falando sobre essas coisas. Acabou um pouco mais cedo do que eu imaginava. Depois ficavam falando a jacuzzi, batendo papo, tricotando, nada de mais. Mas tivemos já algumas dessas farpas que eu citei pra vocês. Dormiram, acordaram. E aí a gente vai ver agora como todo santo dia a gente faz por quantas ondas o queridômetro. Por quantas ondas? Não sei como é que fala isso. E o queridômetro, ele tá do seguinte jeito. Ontem, eles falaram que eles fizeram o que? O queridômetro de brincadeira, conforme eu falei ontem no programa. Não, não tô usando, não tô usando, não tô usando o jeito que eu tenho que usar. E aí, não sei se eles chegaram a levar uns porra ou não, mas enfim, vamos ver por quantas ondas hoje e ver se começaram a usar do jeito que deve ser usado. Pelo jeito, eu já vejo que não. Mas vamos ver. Olha aqui. Por que, senhor? Lucas, deu coração pra todo mundo. já vemos que não tá sendo do jeito que a gente esperava. Foi isso, galera. Um beijo, tá? Tem mais aqui, né? É isso. Ele deu coração pra todo mundo. Recebeu duas cobras, três sorrisos e doze corações. O Vitor Hugo recebeu duas cobras, seis sorrisos, uma bomba e oito corações. Deu sorrisinho pra todo mundo e uma bomba pro Patrick's. Ou seja, provavelmente o negócio que ele falou de querer perguntar sobre o voto vai ser pro Patrick's e daqui a pouco. Thelma, também brincou de decoração pra todo mundo, menos pro Patrick's, pro Chumbo, pro Vitor Hugo e uma bomba pra Flashlane, como sempre, pro Flashlane recebendo bombas. Ah, peraí, esqueci de um detalhe. Volta lá. Ela ganhou três sorrisos, uma bomba e três corações. Tá aí, né? Rafa Kalimann, também brincou de dar coração pra metade, deu coração pra Manu, vale ressaltar. Deu a bomba pra Bianca, a bomba pra Flashlane e o resto deu sorrisinho. Pyong, ganhou uma cobra, uma bomba e doze corações. O resto foi sorrisinho. Deu cobra pra metade da casa, inclusive pra Manu, ou seja, fez de brincadeira. Coração pro resto, incluindo o Addison e um sorrisinho pro Babu. Estão brincando de novo disso. Vou parar de mostrar isso aqui, eles estão brincando, né? Já, já eles vão levar um escuro por causa disso, cara? Tô aguardando ansiosamente. Talvez leve ao vivo hoje. Patricks, deu cobras para Mari Gonzalez, Pyong, Addison, Lucas, Marcela, corações para Babu, Guilherme, Chumbo, Felipe, Gabi Martins, obviamente, que é gado pra caralho, né? Vitor Hugo, Thelma e Rafa. Um sorrisinho pra Manu, um vômito pra Flashlane e uma bomba pra Bianca. Procedimento padrão. Mari Gonzalez, deu coração pra todo mundo pra dar aquela variada. Ah, e ela ganhou... Volta lá no Patrick, que eu tô esquecendo, que eu mudei a dinâmica, né? Patrick ganhou 12 corações, 3 sorrisos, 2 bombas. Mari Gonzalez ganhou 4 cobras, 1 vômito, 4 sorrisos e 8 corações. Deu coração pra todo mundo. Marcela, deu sorriso pra metade da casa e coração pra outra metade. De sempre. Manu, deu coração pra variar. Ah, vamos lá de novo. Toda hora eu esqueço. Marcela ganhou 1 cobra, 1 vômito, 2 sorrisos, 1 bomba e 12 corações. Mesma coisa. Galera combinou de dar coração, deu coração. O Manu recebeu 10 corações, 1 bomba, 1 cara triste, 3 sorrisos, 1 vômito e 1 cobra. Chumbo, deu coração pra todo mundo, menos a Marcela, que deu vômito, 1 bomba pra Thelma e 1 bomba pro Vitor Hugo. Ele recebeu 4 sorrisinhos, 1 cobra e o resto foi coração. Adson, deu coração pra todo mundo, menos Manu, Flaslani, Mari e o Petrix, que ele deu sorrisinhos. Ele recebeu 1 cobra, 4 sorrisos e 12 corações. Guilherme, ele recebeu 1 cara triste, 3 sorrisos e o resto foi tudo coração. Deu coração pra metade da casa, praticamente, maioria da casa, menos Gisele, Marcela, eu bugo, às vezes não é, Gisele, Marcela, Vitor Hugo e Rafa, que deu sorrisinho, uma bomba pro Petrix, outra pra Manu e uma cobra pra Mari Gonzalez. Vou chamar ela de Maricela. Isso é um chip, né? Adson, deu coração, peraí, eu acho que eu já passei no Adson. Não, não passei não. Adson deu coração na Gisele, que deu coração pra todo mundo. Viajei total, olha, cadê eu aqui? Tem eu? Eu tô cansado, gente, eu tô exausto, bem brado, pelo amor de Deus. A Gisele deu coração pra todo mundo, menos Guilherme e Mari, que ela deu sorriso. Ai, a Gisele recebeu um vômito, uma bomba, cinco sorrisos e o resto foi coração. Gabi Martins deu coração pra todo mundo pra dar aquela variada, recebeu uma cobra, uma cara triste, três sorrisos, dois corações. Flay Slane recebeu um vômito, três sorrisos, uma cara triste, duas bombas e dez corações. Deu coração pra metade da casa e a outra metade foi sorrisinho. O nojento do Felipe, e ele foi bem distribuído. Deu sorrisinho pra todo mundo, menos Marcelo e Piong, que ele deu bomba, uma cara triste pro Guilherme, um coração, dois, três, pra Patricks, Felipe e Lucas Chumbo, uma cobra pro Vitor Hugo e um vômito pra Mari Coisa. Mari Gonçalves. Bom, tá brincando um pouquinho, né? Bianca deu coração pra todo mundo, menos Rafa, Lucas, Vitor Hugo, que deu sorriso e uma bomba pra Gisele. E pra fechar, a Bianca recebeu, esqueci, né? Bianca recebeu uma cobra, três sorrisos, duas bombas e um coração. Felipe recebeu uma cobra, quatro sorrisos e doze coração. Esquecendo, toda vez eu esqueço, né? Babu deu coração pra metade da casa, deu sorrisos pra Bianca, Fly Slime, Gisele e Vitor Hugo, e deu carinhas tristes para Manu, Gabi Martins e uma cobra pra Mari Gonzales. Esse é o queridômetro do dia 27 do segundo, segunda-feira, primeira e segunda-feira do jogo dos Biggest Bodies Brasil 2019. E assim, eles passaram o dia, começaram o dia com a manhã e essa brincadeira de um raio-x, né? De fazer o queridômetro. Não fomos a lugar nenhum do que a gente esperava, mas estamos aí, faz parte do jogo. E aí, ao longo do dia, eles não fizeram nada demais também, passaram o dia conversando muito, relaxando. O dia de ontem foi muito tenso por causa do paredão. Conversaram bastante sobre o jogo, né? Nada relevante, mas, né? Sobre votos, sobre outras edições, algumas coisinhas assim. Mas, tranquilos, eles devem estar bem tensos achando que o jogo da Esquadra é por hoje. E aí tem as últimas duas coisas que eu quero destacar. Felipe Marley, lembra que no sábado eu falei que teve aquela coisa da Zua Feliga? que eles ficaram falando de Zua Feliga. Eu falei isso no programa de ontem, que eles falaram isso durante sábado, ou foi ontem, já não lembro mais. Eu sei que eu falei ontem, isso ocorreu no sábado ou no ontem, eu não lembro. E aí eles ficaram falando sobre Zua Feliga. Felipe falou que é normal acontecer isso no Nordeste com os funcionários dele, que não sei o quê. Toda uma coisa de subestinal. O que que aconteceu? Hoje, eles levaram aqueles porro básico, não tão básico assim, mas levaram aqueles porro gostoso da produção no confessionário. Felipe levou em individual, depois a Marley levou em individual por eles estarem falando disso. O que exatamente falaram, a gente não sabe. A gente sabe o que falaram, porque vim entrar no confessionário e depois que o Felipe foi no confessionário, que ele foi o último, foi depois da Marley, ele foi até a Marley e conversou sobre o que conversaram, sobre o que falaram com eles. E aí temos estresse para você ver que eles ficaram com o cozinho na mão e se redimiram? Acharam, tipo, nossa, a gente estava realmente errado? Não! Vamos reforçar a meta que a gente falou, olha só. O que a gente falou? Nada de vocês, gente, tipo assim. Estou aqui analisando isso. Eu também. Não, a gente estava falando de, tipo, de... Não sei se é bom falar de novo, né? De tara, de pé e tal. A gente falou, tem vários tipos de coisa. Ele falou outro exemplo, aí falou outro exemplo. Aí a gente falou, tem gente que faz amor com o animal, faz satisfação com o animal. Eu não falei isso. Aí você falou do seu amigo. Ah, já sei. Tem um amigo meu que faz. Eu já sei. Entendeu? Acho que pode ter sido isso. Ah, puta, man. É que eu falei na brincadeira do negócio da... Com o meu tratamento, tipo, de brincando com os meninos na obra lá. Eles brincam comigo. Sim, mas eu sei que, tipo, não foi... Não foi na maldade. Não, não foi. Pelo amor de Deus. É, eu sei que... Não, nada disso foi. Puta, foi isso. Verdade. Só que eu acho que... Eu sei, foi vacilo. Não. Eu acho que as pessoas interpretam mal. Não sei se... Ah, foi na brincadeira. Eu não sei nem se chegou a aparecer. Não sei. Foi na brincadeira porque... Eu sei total, entendeu? Só que... Ah, não sei como as pessoas... Entendi. Foi, tipo, assim... Fique tranquilo. Qual que é o jogo daí? Aí eles começaram a falar muito, falar muito, a produção cortou. Né? Porque não pode ficar falando muito disso. E pra não render mais do que já tinha rendido, cortaram. Quem viu na câmera do quarto, viu. Gravaram mais um pouco do que isso também, né? Que trocaram pra câmera do quarto. Mas é isso. Mário Gonzalez virou e falou e eu acho que interpretam mal. É, minha gente. Não tá fácil pra quem tá assistindo Big Brother. O Jonas, o marido dela, chorou muito, fez o IGTV chorando. Tu falou que sabe, mas que eu tô tendo a segurar a buceja aqui, ó. Tô cansado. São baixo da noite, em ponto agora. É, ele fez um IGTV chorando. Fala, parem de mandar ódio, parem de mandar ódio. Meu irmão, quem tá falando merda é a tua mulher. Não podemos fazer nada sobre, né? Falou uma merda do tamanho do mundo e ainda foi, não, as pessoas interpretam mal, gente, vai. Pelo amor de Deus, né? Falaram mal pra caralho. Tanto falaram mal que levaram os porros, mas eles não se ligaram que eles levaram os porros por uma causa de um absurdo. Tipo assim, pra produção parar e te dar uns porros por causa de algo que você falou ontem, porque tá tendo repercussão, né? Não falem sobre isso porque é errado. Porra! De bom, falei no programa de ontem, tomara que eles façam algo. Pensei que talvez eles não fossem se importar porque é o que acontece geralmente, mas graças a Deus se importaram. Mas porra, que merda também que foram falar, né? Ah, e depois não sabe porque que vai pra... que é eliminado, porque que vai pra... Ah, enfim, né? Então, com o nome queimado aqui fora, já são menos dois pra conta. Pra fechar, contar pra você que teve cinema do líder agora há pouco, o Patrick chamou quem? Bianca e Chumbo. Sim, Bianca, que ele indicou pro Paredão e o Chumbo que foi pro Paredão que é amiguinho dele tipo assim, ah, vamos curtir um cinema antes pro cinema do líder que teve sessão Globoplay com o C&A de lá, sei lá, do Globoplay. E... Aí chamou eles pro cinema do líder e a galera tá querendo fogo no parquinho pra que no jogo da discórdia perguntem quem que o Patrick não quer que saia. Porque ele falou pra Bianca que não quer que ela saia e falou pro Chumbo que não quer que o Chumbo saia. E aí na hora do vamos ver, na hora do ao vivo, se ele virar e falar tipo, ah, quem que ele vai falar, né? Como é que ele vai escolher um dos dois na cara dos dois? Falar individualmente a uma hora de chegar e nem falar não quero que você saia depois do outro você sai. Ele tem que tomar uma decisão. A gente tá precisando muito que o Big Brother dê essa queimada neles porque passou do limite já. Já foi. Passou do limite vírgula, né? A gente sabe que é jogo mas seria muito interessante pra nós enquanto jogo ver esse tipo de queimação acontecer. E é isso. Daqui a pouco, daqui a uns minutinhos temos o jogo da discórdia ao vivo. Vamos ver o que que rola. E foram esses os acontecimentos das últimas 24 horas. Né? Eu tenho umas coisinhas a mais que não dá pra mostrar tudo senão eu passo a vida inteira aqui e tô tentando diminuir o volume do programa. Pelo amor de Deus. Muito obrigado a você que assistiu a essa hora da noite. pra você que tá vendo muito tarde. Desculpa, tá fazendo muito tarde. Gente, eu sou um só mas tô tentando organizar. Eu nunca fui num programa tantos dias seguidos. Eu tô me superando graças a você que assistiu. Tô olhando pra câmera errada. Aqui a câmera. Graças a você que assistiu. Graças a você que deu uma passada lá. Que agradeceu. Eu recebi mensagem. Eu tô me sentindo, gente. Eu vou explicar uma coisa pra você. Eu nunca fiz tanta coisa assim na internet. Né? Eu nunca, nunca deixaram. Eu vou fazer um vídeo pessoal depois solto no YouTube. Solto meu mesmo. Lá no próprio canal onde você tá vendo isso mas eu vou fazer um solto. Mas eu nunca tive tanta oportunidade de fazer algo. Eu sempre fui muito desmotivado e agora eu tô me encorajando por um motivo pessoal a fazer. Porque eu queria fazer. E aí tá sendo muito legal de ver gente que agradeceu porque eu trouxe o conteúdo porque eu mostrei. Por muitas coisas do tipo eu fiquei feliz de verdade. Então, se eu fiz a diferença no seu dia, um dia que você tenha passado e tava querendo ver a briga da Bianca. se você riu comigo, se você ficou puto comigo, qualquer coisa. Sei lá, mas se eu fiz alguma diferença eu fico muito feliz. Isso me dá forças pra minha vida. Pra acordar, pra tocar a vida. Eu tenho uma série de problemas e coisas que eu, em outro momento, eu conto, que não é o momento do programa. Mas, é uma coisa muito humana que a gente sabe, a gente faz na internet tentando ajudar. A gente não espera que aconteça e receber alguns agradecimentos. Fiquei muito feliz e as pessoas que assistem não sabem o quanto que faz a diferença na vida da gente. Na minha vida pessoal, que não sou famoso, que tenho sempre algumas poucas pessoas assistindo. Sempre é muito difícil, mas sempre passa alguém e dá uma olhada. E é bom saber que alguém me viu. Às vezes é bom saber que a pessoa não gostou. Faz bem. Faz bem. E eu fico muito feliz e agradeço todo mundo que viu comigo. Muito obrigado. A gente se vê amanhã em mais um Conso do BBB. Eu tô tentando, gente. Eu vou voltar cedo. Eu prometo pra resumir esse jogo do Discord. eu vou tentar fazer cedo. Eu vou tentar fazer 3 da tarde. Porque eu tenho compromissos e é muito difícil. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É a força que eu consigo. E pede pra Lua parar de tirar meus vídeos do ar. E meus trechos e cortar meus vídeos. Tá bom? Beijo. Você pode ver e rever quando quiser na mtvplay.com barra com o seu BBB. Tem muita coisa saindo. Fica de olho em todos os sites, em todas as redes sociais, mtv nas redes, em mico na tv underline. E eu já falei tudo isso. Beijo. Vamos de descanso. Vamos acompanhar essa casa mais... a casa mais vigiada do Brasil. Eu não botei nada pra terminar o programa de hoje. Porque eu sempre ponho um vídeozinho pra terminar. Mas hoje eu não tô tendo que a gente não tá com esse tempo. Então a gente vai no seco mesmo. Beijo. Valeu. Obrigado por ter assistido.